Música Olá mais caras e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Bi Rosariana Hoje estou aqui para reagir a mais um vídeo Só que o vídeo de hoje tem muito a ver com a história da Vibe O título desse vídeo condiz bem com quem a gente vai reagir Esse é com certeza o vídeo que causou mais polêmica Aqui no canal, muita gente conheceu a minha pessoa Através deste maravilhoso vídeo Que é assim cara, até hoje em 2018 Esse vídeo deve ser de 2015 2015 e tem gente que até hoje não entendeu o significado desse vídeo Eu espero que de uma vez por todas eu consiga explicar pra vocês O significado que eu quis passar com este vídeo, tá bom? Se vocês estiverem ouvindo barulho de ventilador É porque está um calor infernal Mas se você quiser dar um ar condicionado pra gente colocar aqui Gosto muito Então bora lá, vamos reagir ao vídeo de hoje Que é o vídeo dos fatos desconhecidos e inéditos Sobre o Guilherme de Sá O vídeo matreteiro desse humilde canal Que é o canal da Vibe Rosariana Então bora lá Antes, pedir pra você deixa seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal da Vibe Rosariana E um comentário de hoje Você vai colocar Vibe Rosariana da treta Bota esse comentário aí pra eu saber se você é treteiro feito nós Ou você não é treteiro Bora lá então 3, 2, 1 e... Antes de começar, só repara na luminosidade que é o vídeo Antigamente não tinha luz aqui em cima E só tinha uma luminária E eu não sabia qual o luxo que colocava Então eu colocava essa luz amarela E o certo não é colocar a luz amarela O certo é colocar a luz, essa daqui Que é de LED, eu acho Então bicho, é uma coisa muito horrível Eu estou com vergonha de mim mesmo De fazer o que né Ossos do ofício Bora lá Reagindo ao fato desconhecidos e inéditos Sobre o Guilherme de Sá Em 3, 2, 1 E vai Hello queridos Aqui é o Tony E tal Eu era tão magro nessa época Mas tão magro No ar mais um vídeo maravilhoso Sensacional Para o canal Vibe Rosariana Eu vejo muita gente lá na página Vibe Rosariana É pessoal, minha câmera mudou a exposição Transformando ele num semi-truz praticamente E geralmente o nome dessas pessoas são Gizetes Eu quero morrer Então hoje vamos falar fatos desconhecidos Sobre o Guilherme de Sá Antiga louca que a gente tinha cara Que criança daí Cientistas do mundo inteiro procuram entender Como o Guilherme de Sá consegue voar Para muito mais além Tem que ter né Tem que dar uma piadinha aí Se não tiver, pelo amor de Deus Em um certo show O Guilherme de Sá deu um pulo Desde então dividiu-se a pangeia Guilherme de Sá pediu um Big Mac no Bob's E foi atendido Uma dádiva dos ninjas Uma dádiva dos ninjas O último que eu achei isso na internet cara Uma banda demora cerca de um mês para compor um CD inteiro Guilherme de Sá ele consegue fazer em 20 minutos Dois CDs e um DVD Uma imagem vale mais do que mil palavras Guilherme vale mais do que um milhão de imagens Guilherme de Sá nunca escolheu o repertório de músicas que tocam no show do Rota de Saron Todas as músicas é que... Por que? Demônios! Eu tenho uma caneta na mão Me explica! A caneta não tem sentido de nada Eu não uso a caneta Eu não escrevo nada Olha, eu antigamente escrevi os roteiros Mas não tem por que estar com a caneta em cena E você vê que a pessoa completamente com desinvoltura A desinvoltura do menino Que se oferecem pra ele cantar Quando bate palma Guilherme pode transformar carvão em diamante Ou vice-versa Quer dizer, o Guilherme de Sá Ele tá no Minecraft Ele consegue transformar tudo em carvão Guilherme de Sá é Minecraft Guilherme de Sá cobra o aluguel do seu barriga Guilherme de Sá não chora São apenas gotas de suor masculinas Que escorrem pelos seus olhos O único ser humano Isso na época foi muito difícil de gravar Porque assim, o que acontece Eu não consigo gravar frase muito longa Então se vocês acompanharem o roteiro da Vibe É sempre tudo muito machigadinho Frase por frase Que aí eu consigo lembrar e gravar E mesmo assim eu demoro 40 minutos Pra gravar todos os vídeos do canal Problema de memória Alô, tô aí comendo muito peixe Mas cara, sério Cada parte desse vídeo Deve ter demorado uns 5 minutos Porque eu falava uma frase Aí eu falava outra Aí colocava outra entonação Aí não, a outra ficava melhor Aí ficava na outra Isso foi muito complicado Consegue prever o futuro Tá aí a música Quando tiver 60 Que não deixa mentir Guilherme recusou Participar dos filmes Vingadores Tudo aconteceu Porque ele queria Interpretar ele mesmo Mas queriam que ele Pintasse o cabelo Segurasse o martelo Ele seria o Thor Olha a qualidade Ela só cortou o cabelo Só cortou o cabelo de Sansão Porque ela viu que Sansão Nunca seria Guilherme Sou essas pessoas que estão em casa agora Tá bom? E faça com que elas entendam a piada Tá bom? Muito obrigado Pois bem O que eu quis passar com esse vídeo Antigamente Em 2015 Eu sentia Que muitos fãs Endeusavam o Guilherme de Sá Falavam assim Nossa O Guilherme de Sá Ele é desse mundo Ele é de outro planeta Ele canta de mágica E não sei o que Não sei o que Lá tal 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 Ok Eu concordo com você Que ele canta muito E daí eu acho que É unanimidade Em todos os cantos do Brasil Agora você chegar E falar assim Não O Guilherme de Sá É um deus Ele é um mito Ninguém no mundo Canta mais do que ele Não né Tem pessoas que né São superiores Até o próprio Guilherme de Sá Já diz isso Então antigamente Isso em 2015 né Como tá Falei aqui no vídeo Muitas pessoas Não entenderam essa piada Falaram que eu estava Denigrindo a imagem Do Guilherme Os comentários do vídeo São a melhor coisa Os comentários do vídeo É muita gente me xingando Que não sei o que Não sei o que lá Que o Guilherme me odeia Dá pra perceber Em todas as entrevistas Que a gente gravou Com ele E com eles Do Rosa Eles disseram Que eles me odeiam Com certeza Então o que eu queria fazer Com esse vídeo Não é uma paródia Mas na verdade Fazer uma ironia Com essas pessoas Sabe Se eu posso dizer dessa forma Então se vocês acham E consideram Que o Guilherme É um Deus Que ele é um cara Que pode tudo Nossa Guilherme É um fenômeno Ele é melhor Do que o Neymar Ele joga mais bola Do que o Cristiano Ronaldo Ganha mais Do que o Cristiano Ronaldo Também Inclusive Não Isso não acontece Ah Tony Mas aí você também Copiou piadas do Chuck Norris Copiei Né Vou dar uma copiadinha ali Só uma coisa ou outra Que eu não dou uma copiada Mas foi justamente isso É pra ironizar o pensamento Que aquelas pessoas tinham Na época Hoje com o passar do tempo As pessoas foram abaixando Um pouco mais a bola Foram deixando um pouco Mais o lado gizete Assim né Foram ficando mais Conscientes da cabeça Delas Graças a Deus Não existe mais isso Depois de ter levado pedrada De todo mundo Em tudo quanto é rede social De tudo quanto é hate também Se você quiser ver Eu vou deixar o link original Desse vídeo Aqui embaixo Nos comentários E você entra E lê Todos os comentários Que tem lá A quantidade de você Não sabe nada Você é um lixo Você é tudo de ruim Nessa vida Os caras do Roda de Saron Não gostam de você É uma coisa Incrível cara Entra Você vai dar muita risada Ai meu Deus do céu Foi muito bom rever esse vídeo Pra lembrar O quanto eu era Magro nessa época Mas foi muito bom ver Como o canal da Vibe mudou Cresceu E nós estamos hoje Num outro patamar Senhoras e senhores Se você gostou do vídeo de hoje Eu vou pedir pra você Deixar o seu like no vídeo Se inscreve também No canal da Vibe Rosariana Se inscreve aqui embaixo Vibe Rosariana Treteira Pra gente saber Se você aí É um treteiro Feito nós também Ah lembrando Que é pra você também Se tornar um apoiador Da Vibe Rosariana Te vai deixar o link Aqui embaixo Fixado nos comentários Você com 2 reais Mensalmente Já se torna Um apoiador Oficial Da Vibe É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo Para todo mundo Que me xingou Nesse vídeo épico Depois de tanto tempo Desde 2015 Faça as contas De quanto tempo faz Porque eu não sou de exatas Então muito rock, fé e poesia Na sua vida E lembre-se sempre Que nós ainda estamos juntos Aqui Tchau 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 Tchau